Fala pessoal, beleza? A Gabica aqui na área para mais um vídeo, vamos analisar a Newcastle e Liverpool Só que antes um recado bem importante, ver o vídeo completo para você saber, que eu vou explicar durante o vídeo aqui Como você pode participar de um sorteio de uma banca de R$100 na Betfair, gratuito, tá? Free Então fica de olho aí na nossa análise completa, beleza? Ó, toda semana eu vou trazer a análise de uma partida por aqui Essa primeira eu vou iniciar com o Newcastle e Liverpool, que acontece no domingo, meio de 30, rodada 3 da Premier League, tá? Vamos falar como que essas equipes chegaram Atualmente, é difícil falar de tabela logo no começo, né? Mas o Liverpool está em quinto, o Newcastle está em oitavo, tá? Não faz tanta diferença porque são as três primeiras rodadas ainda E como que chegaram nessa situação até a rodada 3? Newcastle estreou contra Aston Villa, venceu 5x1, resultado bem expressivo, vice-jogo, tá? Acho até que se tivesse desconfiado menos o Aston Villa, eu poderia ter pego esse backzinho Depois do jogo contra o City, eu só vi os melhores momentos, mas foi derrotado Que é uma derrota normal, então uma vitória é uma derrota Já o Liverpool de cara estreou contra o Chelsea, né? Pedreira também, assim como o Newcastle pegou a Aston Villa 1x1 o jogo, já deu pra gente ver algumas dinâmicas interessantes Que inclusive nesse vídeo eu vou trazer pra vocês E depois acabou enfrentando a equipe do Borne, foi vencendo por 3x1 Cara, esse jogo aqui, pelo Liverpool ter dado tanta falha defensiva No 1x1, eu achei que poderia encaixar um backzinho ali Mas fiquei com um pouquinho de receio, deixei quieto e o Liverpool marcou Faz parte, acabei não clicando nesta partida, beleza? Pra comentar sobre escalação, primeiro a gente vai trazer uma escalação aprovada Depois eu vou trazer o Campinho aqui, explicando algumas questões táticas das duas equipes aqui Que vale a pena a gente citar, tá? Primeiro, do lado do Newcastle O grande problema é que pode ser que eles não tenham o Joeliton para esse jogo Que é a trinca de meio campo Que é Joeliton, Bruno Guimarães e Tonale Caso ele não jogue, são duas opções que a gente pode ver nesse meio campo do Newcastle Tanto o Sean Longstaff, que já tá há um bom tempo aqui no Newcastle Como também o Eliotti e Anderson, tá? Ambos não são, obviamente, não tem a mesma qualidade do Joeliton Então de uma forma ou de outra vai acabar perdendo ali na questão técnica Já do lado esquerdo tem uma dúvida aí, já uma dúvida do Eddie Howe Que é o técnico do Newcastle Entre o Anthony Gordon, que é jovem, uma das grandes promessas do futebol inglês Foi campeão da Euro Sub-21, inclusive com a Inglaterra Com o Harvey Barnes, que inclusive já fez gol no primeiro jogo aí na Premier League Que veio do Leicester, né? Foi uma boa aquisição daquilo do Newcastle Até porque o Leicester caiu, então ficou mais fácil de trazer 35 milhões Se não me falha a memória Qual que é a diferença dos dois? O Barnes é um cara mais explosivo, mais velocidade e tal Já o Gordon é um jogador mais cadenciador, mais driblador e tal Então basicamente isso que muda Do lado do Liverpool Acho que a grande novidade, o grande trunfo foi ter conseguido jogar com o Macalester O Liverpool entrou com uma ação Entrou com uma procuração lá na Federação Inglesa Por conta da expulsão dele Que pra quem viu no vídeo Aí sabe que não aconteceu absolutamente nada E cara, na Premier League a expulsão pesa muito Por isso que os juízes demoram, tem uma dificuldade pra expulsar Porque são três partidas Então ele conseguiu se livrar desse gancho Então foi a grande notícia que o Liverpool teve pra esta rodada E quais são as características das equipas? Agora a gente vai pro campinho pra gente falar um pouco mais Bom, do lado do Newcastle É um time que ele tem uma intensidade muito forte Impressionar a saída de bola Então com certeza quando a bola estiver aqui com o Liverpool E esse é um ponto muito chave pra vocês ficarem de olho Principalmente pra quem for fazer trade Que eu acho que vai definir quem vai ter vantagem nesse jogo ou não Por quê? Porque a gente viu Quem viu o jogo do Borne Viu que o Liverpool teve muita dificuldade Quando foi pressionado Tanto que o Alisson deu alguns vacilos Deixa eu aumentar o tamanho aqui da bolinha de futebol Pra vocês verem melhor Então o Alisson chegou a entregar a paçoca Quando ela teve dificuldade E isso a equipe do Newcastle faz muito bem Agora, se essa pressão não acontecer Aí já deixa com muito espaço E aí já é um ponto muito positivo pra equipe do Liverpool Que tem tanto Konaté Quanto Van Dijk Que são ótimos jogadores criando Assim como Alexander Arnold também Que com bola descoberta Consegue colocar a bola onde quiser Um outro ponto que vale a pena a gente citar Desse meio campo da equipe do Liverpool Que eu tô gostando bastante Que foi uma novidade pra essa temporada Até por conta das duas contratações Cara, o Klopp realmente tá ousado O ousadia e a alegrura Tá com meio campo formado por McAllister Gakpo e o Dominique Choboslay Que eu gosto muito Inclusive pra mim aí Logo menos ele vai ser um dos grandes destaques do Liverpool Obviamente com outros jogadores Já que o Liverpool tem um elenco Tem um time muito bom Mohamed Salah, Luiz Dias também Então assim É um meio campo muito leve Tá pessoal Um meio campo muito leve Que os três jogadores aqui Têm condições de sair pro ataque A minha opinião é Que defasadamente O Gakpo tem um pouco mais dificuldade de defender Então se entrar com esses três Obviamente vai ser uma formação Bem ofensiva Então fiquem de olho Eu sinceramente Vendo o jogo do Liverpool Eu vi muita questão positiva Na parte ofensiva Mas vi muita questão negativa Na parte defensiva Então o Klopp vai ter que ajustar Talvez ele até faça uma mudança Talvez ele não se mantenha Com esse meio campo Até porque o Gakpo Ele pode jogar na última linha Como o último atacante Ele pode jogar pelo lado Tá Ele jogava muito no PSV Eu acompanhava bastante Aqui pelo lado esquerdo Mas como tem o Luiz Dias Ele acaba tendo vaga aqui no meio campo E aí depois ele pode ter Alguma outra opção Aqui no meio campo Pra reforçar um pouco mais O meio campo Lembrando que ele perdeu o Fabinho E rende Já do lado do Newcastle Acredito que é isso O Newcastle é um time muito rápido Então por exemplo Linha alta pro Newcastle Com o Alexander Isaac É muito perigoso Com o Miguel Miron É muito perigoso Principalmente se você tem Com jogadores como O Sandro Tonali E o Bruno Guimarães Pra efetuar Essa bola nas costas Então muito cuidado No meio da cautela Se você perceber Esse tipo de ação E você queira estar a favor Do Liverpool Por exemplo Beleza? Rapidamente Vou explicar pra você Como que você faz Pra participar do sorteio De uma banca de 100 reais Na Betfair Basta você efetuar um comentário Nesse mesmo vídeo Onde você dá um palpite Pro resultado do jogo Exatamente da forma Que eu coloquei aqui Pra vocês como exemplo Então você vai escrever aí Você pode copiar Que eu vou deixar o comentário Aqui na descrição Você vai Resultado do jogo Aí você coloca Newcastle Tanto contra Liverpool Tanto Aqui eu coloquei um resultado De 5x5 Será que vai bater um 5x5? Quem marca o primeiro gol Aqui eu coloquei Que foi o Liverpool Ou seja Vai colocar a equipe Ou o Liverpool Newcastle Se for 0x0 Você coloca nenhum Ou não coloca nada Que aí eu já sei Já por conta do 0x0 E o momento do primeiro gol Lembrando que esse comentário Ele é do 1 minuto Até os 90 Então você pode até colocar Sei lá 35 segundos Pode colocar Mas você colocar Do 1 ao 90 Fica muito mais fácil Da gente identificar Lembrando que comentário Editado E uma hora antes Do início do jogo Não irão valer Fechado? Então agora você pode Voltar pro vídeo Não esquece de deixar Seu comentário aí Depois que você vê Toda essa análise Bom pessoal Agora a gente tá aqui Na Betfair No Sportsbook da Betfair Se você quiser criar sua conta Link aí na descrição Pra gente fazer a nossa entrada Lembrando tá pessoal Quem sabe Eu sou trader Aqui eu faço sempre uma entrada Você não precisa Seguir exatamente ela Mas só Pra colocar dinheiro Realmente Em tudo que eu falei Ou seja Formalizar Tudo que eu citei Como eu citei pra vocês Tem tudo Eu imagino que é um jogo Muito para ele Por quê? Porque o Newcastle É um time muito bem arrumado O Liverpool Se reforçou muito bem Atualmente A odd do Newcastle É 2x15 A odd do Liverpool A3 Se o Newcastle Entra com o Joel Obviamente Tem realmente Esse favoritismo Porém Eu vejo Um desbalanço Um pequeno desequilíbrio Talvez esteja desrespeitando Um pouquinho o livro Talvez por conta Da temporada passada Que fez E também Por conta ainda De um início De temporada Que a gente ainda não sabe Se vai dar certo Ou não Com novos jogadores Como eu citei Pra vocês aí No meio campo Mas Eu vou aproveitar Esse desequilíbrio Pra fazer uma entrada Primeiro Imagino que seja um jogo Pra gols E o mercado Também acredita nisso Não à toa Ele tá dando uma odd De 1x42 Para o over 2,5 E aí o que eu vou fazer Vou vir aqui No criar aposta Da Betfair Pegar o mais de 2,5 gols A odd de 1x42 Imagino que tenha 3 gols Nesse jogo Acho que vai ser um jogo Bem aberto Porém Eu vou aproveitar Pra buscar um handicap Do lado do Liverpool E engordar essa odd Exatamente No quesito que eu tô falando Acho que há um desequilíbrio Na odd do Liverpool Acho que o Liverpool É Tem chance De ser um jogo Mais parelho Que o mercado imagina Então Eu vou pegar o handicap Mais 2 do Liverpool O que que acontece Se o Liverpool perder De apenas 1 gol Ou seja Ser um 2x1 Pro Newcastle Que é totalmente possível De acontecer Essa aposta Já é ganha Beleza pessoal Então vai ser Exatamente essa entrada Dá uma odd aí Com a duplinha De 1,83 Vou colocar aqui 100 reais Que é esse aí Que eu utilizo aqui Nas nossas análises E tá feita A nossa entrada Espero que você tenha gostado Aqui do vídeo Não esquece De comentar aí embaixo Pra você participar Do nosso sorteio De uma banca de 100 reais E é isso Tamo junto Bons grins a todos De uma banca de 100 reais De uma banca de 100 reais De uma banca de 100 reais De uma banca de 100 reais